Quais são os efeitos esperados do uso da testosterona em pacientes que estão acima do peso? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de São Catarina. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre os possíveis efeitos benéficos daqueles pacientes que estão acima do peso e qual é o efeito maior que o uso da testosterona pode causar nesses pacientes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e ative as notificações. Como se sabe, homens que estão acima do peso, eles podem ter uma falta de testosterona. E essa falta dessa testosterona, seja por diversos fatores, tais como aumento do peso, sedentarismo, pressão alta, elevação dos níveis de colesterol e dos níveis de triglicerídeos, assim como elevação dos níveis da glicemia do sangue, fazendo com que esse paciente tenha um risco maior de vir a desenvolver diabetes, faz do uso dessa testosterona em pacientes que tenham falta desse hormônio, principalmente quando estão acima do peso, efeitos muito bons e que fazem com que esse paciente melhore a sua qualidade de vida. Esses efeitos são sentidos tão logo o paciente administre essa testosterona e podem ser agrupados, podem ser ditos em algumas causas e alguns efeitos benéficos que vamos discutir adiante. E o último desses efeitos é o mais importante deles e faz com que a aderência a esse tratamento do uso da testosterona seja maior por parte desses homens. O primeiro efeito benéfico que se observa em homens que estão acima do peso e que usam a testosterona quando seus níveis estão baixos é uma melhora da disposição e uma melhor aderência ao tratamento, mesmo que nesse momento ainda não esteja sendo observada uma perda de peso. O fato da testosterona causar um bem-estar nesse paciente, muitas vezes é suficiente para que esse paciente tenha mais facilidade em aderir os tratamentos propostos para o controle da obesidade, tais como atividades físicas e uso de determinados medicamentos, que simplesmente pelo fato de ele estar usando essa testosterona, essa qualidade, esse bem-estar que ele vai estar sentindo vão ser maiores com o uso desse hormônio. O segundo fator que está diretamente impactado no uso da testosterona e que é um efeito extremamente desejado nesses casos é um aumento, acelera a perda de peso, então o paciente perde peso mais rapidamente, além de principalmente diminuir a circunferência binominal, que é a barriga desse paciente. Então, esses homens que estão acima do peso e que usam essa testosterona, eles observam que existe uma facilidade maior em perder peso, então a velocidade de perda de peso é maior e se observa também que esses homens tendem a diminuir consideravelmente ou até mesmo de maneira mais rápida a circunferência binominal, que é a gordura que tem dentro da barriga, que em última análise é a gordura que prejudica as demais funções do nosso corpo, causando principalmente aumento dos triglicerídeos e elevação dos níveis de colesterol nesses casos. O uso da testosterona também, ele está implicado em uma melhor aderência também em pacientes que estão usando certos medicamentos para controle da obesidade. Então, homens que estejam tendo uma diminuição da vontade do desejo sexual, com o uso da sibutramina, por exemplo, que é o inibidor do apetite, se esses homens estiverem usando a testosterona, parece que os efeitos colaterais relativos ao uso desse medicamento também são menores nessas situações. E pacientes que sejam muito ansiosos por conta do tratamento da obesidade, usando, por exemplo, alguns ansiolíticos como a sertralina e a fluxetina, com o uso dessa testosterona, parece que existe uma menor incidência desses defeitos e os homens ficam mais propensos a aderir ativamente ao tratamento que vai os ajudar a tratar o problema da sua obesidade. Outro fator que faz com que esses homens que tenham um efeito benéfico do uso dessa testosterona é quando eles observam que existe uma maior velocidade da perda do peso. E quando eles usam essa testosterona, eles observando esse efeito desejado de maior velocidade na perda do peso, a aderência a esses tratamentos que são propostos para o controle da obesidade tendem a ser maiores. Esse é um conceito um pouco mais recente, pois antigamente se pensava que quanto mais lenta fosse a perda do peso, maiores seriam os efeitos duradouros dessa manutenção desse peso. Hoje já se sabe que quanto mais rapidamente esse paciente vier a perder peso, principalmente no início da terapia para o controle da diabetes, para o controle da obesidade, maior é a tendência a aderência ao tratamento proposto. E se ele estiver usando essa testosterona, com certeza esse resultado vai acabar sendo melhor. Outra situação que se observa de muito boa importância e é um efeito muito bom do uso dessa testosterona em pacientes que estão obesos, acima do peso, é uma melhora significativa da sua performance sexual. Então esse paciente que vier a usar a testosterona, ele pode sentir um aumento da qualidade das suas ereções. E quando esse paciente sente que a qualidade das suas ereções está melhor, a sua performance sexual aumenta e ele fica mais satisfeito consigo mesmo e a sua parceira também ajuda esse paciente a ter uma maior aderência ao tratamento proposto. E por último, que é talvez a mais importante dessas todas que comentei anteriormente, é a qualidade da perda do peso. O que é isso? Homens que estejam usando a testosterona e estão em tratamento da obesidade, eles costumam perder somente o peso da massa gorda. O que é isso? A massa muscular magra, que é aquela que contém os músculos que fazem a sustentação dos nossos ossos, ela, quando o paciente usa a testosterona, fica preservada nessas situações. Então somente aquela massa gorda, que é a gordura acumulada, que faz com que esse paciente tenha um aumento maior de peso, se esse paciente usar a testosterona, vai se poupar o peso dessa a perda dessa massa muscular magra e somente essa gordura corporal vai ser perdida nesses homens que estiverem usando a testosterona nesses casos. Como você viu, são muito bons os efeitos relativos ao uso da testosterona em pacientes que sejam obesos e que necessitem desse hormônio. Então a testosterona tem um papel muito importante em alguns pacientes que estão fazendo o tratamento para o controle da sua obesidade. E o médico deve avaliar se existe a necessidade desse hormônio para que a otimização do tratamento para a perda de peso seja feita com maior cuidado e com maior efetividade nesses casos. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.